Este lugar de uma maneira diferenciada Ai Pai, a rodeia, Pai, a igreja com os teus muros de fogo Ai Deus, acampam teus anjos sobre este lugar Oh Espírito Santo, nós queremos mais de Ti Essa tarde nós queremos mais de Ti, Pai Enche o Teu povo, Pai, a te tapar É assim que nós oramos em nome do Teu Filho, amado Jesus Aleluias, glória a Deus Vamos continuar orando a Deus E a nossa oração é orando pela família Família de cada um de nós e pela família de Cristo Orando por aqueles irmãos que se afastaram da presença de Deus E que hoje sentem esta falta muito grande Só sabe o que é o vazio de caminhar na vida sem Deus Quem assim caminha Então nós vamos orar dizendo Pai Santo, Deus amado, Deus querido Pai, nós queremos nesta oração pedir, Pai Pedir Deus pela Tua misericórdia Para que o Senhor alcance, Deus, cada um dos Teus filhos e filhas Que se desviaram do Seu caminho Nós podemos imaginar, Deus Como estava o coração de Adão Quando o chá saiu do Éden A tristeza, o abandono em que ele se encontrava, Deus Pois viver sem Ti, Deus, é muito difícil A Tua palavra diz, Pai querido Que nada podemos fazer ou ser sem a Tua presença E nós sabemos, Pai, que Tuas filhas e Teus filhos Que vivem na Tua presença Vê com tristeza Aqueles da família que se afastaram dos Seus caminhos Hoje nós queremos orar pedindo que o Senhor visite esses corações A Tua palavra diz que a Tua misericórdia, Deus, dura para sempre Muitos que se afastaram dos Seus caminhos Estão hoje nos presídios, nas cadeias, nas penitenciárias Alguns até ouvindo esta oração, chorando Se lamentando A palavra santa diz que aqueles que se afastam da fonte das águas vivas Serão pisados pelos homens É Deus Nós estamos pedindo por essas vidas Que o Senhor os alcance, Deus Porque Tu és o Deus que desce ao mais profundo do abismo Para visitar, Senhor, Tuas ovelhas Teus filhos, Tuas filhas Que se afastaram de Ti Pai, visita os leitos hospitalares Visita, Deus, aquele quarto na casa Que antes foi um quarto de descanso, de prazer E hoje, Deus, é um quarto coberto de dores Dores pelas enfermidades Dores pela solidão Dores pelo abandono Visita, Deus, a cela fria O calabouço Onde existem homens e mulheres de todas as idades Privados da Sua liberdade Com vontade de sair como o pássaro que tem asas e não pode voar Pois está na gaiola Ali estão eles, tristes, abatidos Quando a noite cai, o desespero chega Mais uma noite de tristeza, de dor, de aperto no peito, no coração Mais uma noite de angústia E Teus filhos sofrem, Pai Porque se afastaram da fonte das águas vivas Mas Deus O Senhor é o Deus de toda a terra O Senhor é o Deus que visita onde quer que estejamos No Salmo 139 O salmista Davi diz Para onde fugirei da Tua presença? Aonde me esconderei do Teu rosto? Oh Deus A Tua presença nos consola A Tua presença é bálsamo, é refrigério E nós estamos pedindo a Tua presença, Pai Visita essas vidas Visita a mulher separada Se sentindo abandonada Traída, Deus Visita a mulher que vive na solidão A mulher que se sente uma samaritana, Deus Apontada por todos Julgada por todos Sem ninguém compreender a Sua dor O Seu desespero e a Sua solidão Visita o Filho desamparado, Deus Que o Pai abandonou E que agora olha para um lado e para o outro E não vê o Seu Pai Visita os filhos ófãos Que não encontram mais o rosto angelical De suas mães, dos seus pais, dos seus avós Visita aqueles e aquelas que sofrem Milador da perda, Deus Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é nossa fonte de alegria Nosso refúgio e nossa fortaleza E nós queremos adorar o Teu nome, Deus Queremos glorificar o Teu nome, Pai Queremos agradecer por esta campanha, Senhor Que o Senhor levantou, Senhor Para libertar os Teus filhos das maldições Maldição das drogas Maldição da bebida alcoólica Maldição do adultério Maldição da pobreza Maldição da escassez Maldição do ânimo Pois muitos não encontram ânimo para caminhar São como os mortos Que caminham, Deus Mas a Tua palavra diz que Tu és vida E Tu és vida em abundância É Deus Só o Senhor Pode mudar essas vidas Só o Senhor pode libertar essas vidas Então faz, Deus Faz, Deus A Tua obra no coração de cada um de nós E tira de nós, Deus Aquilo que não Te agrada Tira o orgulho Tira o desejo de vingança Tira o rancor Tira os planos que às vezes fazemos Que não Te agrada Tira de nós o egoísmo, Deus O egocentrismo Tira o meu eu Que nós possamos, Deus Abrir a boca e dizer, Senhor Do fundo do nosso coração Que já não vivemos Mas Cristo vive em nós Transforma-nos, Pai Muda-nos Nós sabemos que muitas vezes As provas vêm para nos preparar Para nos aperfeiçoar Sabemos que muitas vezes As lutas que enfrentamos É o Teu lapidar É, Pai É o Teu trabalhar no nosso coração E nós queremos agradecer Pelo Teu aperfeiçoamento Que acontece a cada dia Tira, Senhor O eu de cada um de nós O Senhor disse àquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e caminhe Nos ensina a caminhar com a nossa cruz Nos ensina a suportar esse pesado madeiro E quando não conseguimos mais, Deus O Senhor Jesus será o nosso sirineu Aquele que vai nos ajudar a transportar a cruz Hoje Nós queremos orar pelas mães de família Queremos orar pelos lares onde falta tudo Falta o amor A compreensão Às vezes não falta o dinheiro Nenhum alimento Mas falta o principal A Tua presença As casas, Deus Onde somente uma ou duas pessoas Confessa o Teu nome Glorifica o Teu nome E pede para que o Senhor haja Para que o Senhor mude Para que o Senhor aperfeiçoe Oh Pai querido, Deus amado Muda, Deus Muda o que há em nós Que precisa ser mudado Nós estamos hoje Nesta oração Te dando legalidade O Senhor disse Estou à porta e bato Se você abrir a porta do seu coração Vou entrar e fazer morada Venha, Deus Faz morada dentro de nós Chega limpando Chega ornamentando Chega atirando De dentro de nós Tudo aquilo que não Te agrada, Deus Pois nós queremos O nosso lugar no céu Nós queremos morar contigo, Senhor Viver para o Senhor Desfrutar das alegrias Que só temos Em Tua presença Pai, que Teus filhos Que estão passando por lutas Não neguem o Teu nome Não despreze A Tua santa palavra Receba em Seus corações A palavra, Senhor Que o Senhor fale em Apocalipse 3.8 Que conheça as obras De cada um de nós Que sabe que nós Na nossa pouca força Não desprezamos o Teu nome Nem a Tua palavra E por isso O Senhor coloca portas abertas Que ninguém pode fechar Abre as portas Para o Teu povo, Deus Unge os nossos lábios Nos ensina A proferir bênçãos A profetizar bênçãos Na vida de todos Nos ensina A pedir a Tua provisão E a Tua providência Até para aqueles Até para aqueles Que nos feriram Que nos magoaram Que nos abandonaram Que não deram valor A nossa amizade Que não respeitaram A Tua presença Em nossas vidas Nós oramos por eles E pedimos Tua bênção Pedimos a Tua misericórdia Pai Nós queremos orar Pelos condenados Que receberam a pena Dos homens Condenado a vários anos De prisão Que voltaram Para as suas celas Tristes, abatidos Ninguém vendo a sua dor Nem sentindo o seu desespero Queremos orar Por aqueles Que estão em países Onde existe a pena de morte Que voltaram Para a sua cela Com a condenação Da pena de morte Dizendo Ninguém me quer E por isso Querem tirar a minha vida Ninguém me perdoa E por isso Me condenam a morte Revela-se a eles Deus Mostra-se a eles Mostrando que o Teu amor Dura para sempre Quantos estão Condenados Pai Pela lei dos homens E pela lei do mundo Mas precisam Receber o Senhor Com a Tua voz Meiga Doce Dizendo Eu vos trago A minha paz A minha paz Vos dou E não vou A dor Como o mundo A dar Deus Dá a Tua paz Porque a Tua paz É paz Na tempestade É paz No meio da guerra É paz Que não se acaba Visita agora O Pai desempregado Aquele que saiu De casa Que distribuiu Currículos Que ofereceu Seus serviços E que retornou Com o coração Tão triste Sem nenhuma promessa Sem nenhuma esperança A mãe de família Que agora Seu está escutando Esta oração Está olhando Para o armário Olhar para o alto E sentir A Tua providência Chegando Visita Esses lares Com a Tua providência Enche os celeiros Coloca o pão Na mesa E a Tua palavra No coração Ergue os Teus filhos Tuas filhas E coloque em marcha Os faz caminhar Meu Deus Porque somente O Senhor Tem o poder De fazer Deus Fazer aquilo Que ninguém faz Só o Senhor Pode fazer isso Só o Senhor Pode tirar A desilusão Do coração Da mulher abandonada E gerar esperança E dizer Que Tu és O Deus Que faz Tudo novo Tu és O Deus Que determina E tudo se renova Que os céus E a terra Proclama A Tua grande glória Visita agora Todos que estão Conosco Nesse ministério Nossos pastores E pastoras Nossas missionárias Os obreiros Os irmãos e irmãs Que congregam Na pão da vida Mostra pra eles Deus O que o Senhor Tem mostrado pra mim Mostra pra eles A missão Que o Senhor Tem pra essa igreja Mostra pra eles Deus O desejo Do Seu coração De levantar Uma nação Uma geração Forte A geração Levita Da atualidade A geração Daqueles que são Separados Para fazer A Tua obra A geração A geração Daqueles que não Se curvam Diante Senhor Das estátuas Dos falsos Profetas Dos falsos Deuses A geração Dos que sabem O Teu chamado E assume O Teu chamado Abençoa Pai Esta igreja Em toda a terra Em todo o mundo Abençoa Nossas irmãs Além de Londres Da Espanha Abençoa As igrejas Pão da vida Do Brasil Abençoa a igreja Pão da vida Em Alagoas No Paraná No Rio Grande do Sul Em São Paulo Abençoa Deus A Tua igreja No Rio Grande do Norte Abençoa a Tua igreja Pai Em todos os cantos Visita Deus Com Teu poder O coração Dos nossos pastores E fortalece-os Conscientiza-os Da missão De apacentar O Teu rebanho De consolar Corações Mesmo quando Os nossos corações Estão tristes De levar esperança Mesmo quando Nos falta Ela Mas Pai Tu és A esperança De Israel E é debaixo Do Teu sangue O sangue precioso De Jesus Cristo Que nós Nos refugiamos É Deus Pedimos agora Pai Que o Senhor Visite o coração Dos juízes Dos promotores Dos policiais Civis Militares Federais E todos E todos os homens Que é o braço Da lei Neste país Os governadores Prefeitos Vereadores Deputados Senadores O Presidente da República Visita Deus Os ministros Visita as autoridades Do nosso país Do nosso país Coloca no coração Deles O desejo De fazer a justiça Correta De acordo Com a Tua Santa vontade Coloca em seus Corações Temor Pelo Teu Pelo Teu Nome Pela Tua Palavra Respeito Pelas Vidas Respeito Pelas Necessidades Do povo Deus Move os Corações Porque a Tua Palavra Diz que Quem manda É o Senhor E nós Sabemos que é Não há nada Senhor Que seja feito Sem a Tua Permissão A Tua Palavra Diz que Não há Autoridade Constituída Sem a Tua Permissão Então O Senhor É o Deus Que manda Nos corações O Senhor É o Deus Que visita O coração Da autoridade Do mais Pequeno Ao maior Visita Pai Visita A nossa Oração Não é um Lamento Não A nossa Oração É um Cântico Como os Salmos É um Cântico De glória A Teu Nome Porque nós Sabemos Deus O poder Que o Senhor Tem Nós sabemos Deus A grandeza Do Seu Ser Nós sabemos Deus O que o Senhor Representa Para a Sua Igreja Para o Seu Povo Glorificamos O Teu Nome Adoramos O Teu Nome A Tua Presença É o que Mais importa Senhor As revelações Do Teu Santo Espírito São quem Nos sustenta Então Então Abençoa Pai Poderosamente A todos O nome Santo De Jesus Cristo Nós Agradecemos Nós queremos Orar Hoje Pelas Pessoas Que estão Aguardando Da sala Sala de cirurgia Por Aqueles E aquelas Que já Foram Cirurgiadas Esta manhã Orar Deus Pelos Médicos Que estão Entrando Na sala Cirúrgica Que seja O Senhor Jesus Na mão Deles E delas Que seja Deus A operar Essas cirurgias Visita Os que Estão Com Câncer Visita Pai Nossa Irmã Meise Visita Pai Nossa Irmã Elisângela Visita Todas As Irmãs E Irmãos Que Estão Passando Por Esse Process Pai A Tua Palavra Diz Que Tu És O Deus Que Sara Tu És O Deus Que Cura Tu És O Médico Dos Médicos Visita Todas As Pessoas Que Estão Enfermas Curando As Meu Deus Curando As Do Corpo Da Alma Curando Da Mente Tirando Deus O Sentimento De Derrota De Fracasso Enchendo Da Tua Presença Da Alegria De Estar Na Tua Presença Faz A Tua Obra Nos Dá Testemunhos Para Serem Contados Para Glorificarmos O Teu Nome Santo E Poderoso É o que Nós Pedimos No Nome De Jesus Amém Amém Igreja Muito bem Segundo dia Da campanha Nós Nós queremos Agradecer A Deus Pela Presença Dos Irmãos Ontem Nós Falamos De Maldição Adquirida A Edir Pessoal Doença Adquirida Aqui É enfermeira Passou A vida Todinha Foi Como Enfermeira Quem É Da Área Da Saúde Olha Outra Ali Quem Mais Ali Outra Olha Que Maravilha Tem a Doença Adquirida E tem A doença Que Você Adquire Depois Adquirida é aquela doença que você pega pelos seus hábitos É a doença que você pega sem querer Nós falamos ontem dessa maldição E citamos aqui no estudo de ontem Como o principal motivo dessa maldição A idolatria O grande castigo de Israel E hoje nós vamos falar sobre a maldição lançada Hoje vocês vão ver na palavra que a maldição lançada Por uma pessoa Pode ser quebrada por outra Usada por Deus para isso Nós vamos ensinar isso hoje aqui Se você permanecer acompanhando esta campanha Você vai aprender muito da palavra de Deus Muitas vezes nós estamos passando por uma situação E a solução está exatamente naquele que é a solução de todos os problemas A pessoa passa pelo problema Passa pela dificuldade Sofre, chora, se lamenta Acha-se a pior pessoa do mundo A mais abandonada, a mais esquecida E Deus está dizendo Ei, psiu, estou aqui Olhe para mim Estou aqui Deus está dizendo assim Me chama Eu não vou entrar na tua vida de atrevido não Eu quero ser convidado Para resolver isso aí O que é que ele diz lá Em Apocalipse Estou à porta e bato Ele diz Mas se você abrir A porta Eu entrarei Cearei contigo Você sairá comigo E achará pastagem Ele está dizendo Eu vou entrar Vou sentar na mesa Esse sentar na mesa Para o costume judaico É de uma intimidade tremenda É a maior intimidade Sabe aquele judeuzinho Aquele tradicional Roupinha preta Chapeuzinho preto Aquelas Trancinha Para você entrar Na sala de jantar De um homem daquele Ele tem que lhe conhecer Há muitos anos Ele tem que saber Quem você é Ele não chama você Nem para entrar na casa dele Porque é um costume deles Quando Jesus disse Eu entrarei E cearei Ele está dizendo Vou sentar na mesa Ele está dizendo Vou ter intimidade com você Ele diz E você sairá comigo E achará pastagem Ele está dizendo Nunca mais vai faltar Alimento na tua vida Nem o alimento espiritual Nem o alimento físico Para matar a fome É isso que Jesus Está falando ali Essa palavra É uma palavra De uma intimidade tremenda Eu vi um judeu No podcast Sabe o que ele disse? Nunca chamei uma pessoa Para entrar na minha casa Antes de conhecê-lo Pelo menos por 10 anos Vai entrar Para sentar na minha mesa É outro processo Porque eles não são como nós não A gente brasileiro Vai para as mães Entra aqui Senta aqui Você não quer nem saber Que eles não fazem isso E Jesus estava dizendo Exatamente isso Eu só quero intimidade Com quem quer intimidade Comigo Amém? Vamos ouvir A irmã Edna Trazer o louvor para Deus Vamos fazer a adoração Meio dia Meio dia Uma hora Agora meio dia e 33 A uma hora A gente começa a estuda Aleluia Glória Glórias a Deus Vamos orar Pai Santo Eu abençoo No nome de Jesus Os dizimistas E ofertantes Desta obra Pedindo Deus O milagre da multiplicação As bênçãos Sem medidas Pedindo que o Senhor Abençoe a todos Que tem o desejo No coração De ajudar esta obra Abençoe a Deus Abrindo portas Abençoe a Pai Os que tem votos E propósitos Com esta obra É o nosso pedido Em nome de Jesus Amém Obrigado irmã Netinha Amados Maldição É uma palavra Que tem Dividido muitas pessoas Você já deve ter escutado Não tem mais maldição Jesus Cristo Levou a maldição Da cruz Quem já ouviu isso? Muita gente Não tem mais maldição não Jesus já carregou A maldição da cruz Muito bem A Bíblia diz Que Jesus Se fez maldito Para que fôssemos bendito Mas eu vou mostrar a vocês A Bíblia explicando No novo testamento Que há maldição Abra aí sua Bíblia Em Tiago Irmão Esse Tiago aqui É irmão de Jesus Cristo Não é o Tiago Irmão de João não É Tiago Irmão de Jesus Que só veio Participar da obra Depois que Jesus Ressuscitou É o mesmo Tiago Que junto com seus irmãos Lá no capítulo 7 De João Estava mandando Jesus Embora de casa Porque ele não Acreditava que Jesus Fosse o Filho de Deus Embora ouvisse isso Da sua mãe Maria Mas depois que Jesus Ressuscitou E ele viu Jesus Vivo A palavra diz Que no capítulo 2 De Atos Apóstolos Que estava lá Para ser batizado Com o Espírito Santo Maria E os irmãos De Jesus Todos eles Passaram a acreditar nele Então vamos abrir Tiago Capítulo 3 Tiago Capítulo 3 Está aí Antes da carta De Pedro Nós vamos falar hoje Sobre a maldição Lançada Olha só Tiago capítulo 3 Versículo 10 De uma mesma boca Procede bênção E o que? Maldição Meus irmãos Não convém Que isto Se faça Assim Você está vendo O que ele está dizendo? A sua boca A minha boca Pode abençoar Ou amaldiçoar Isso aqui foi depois Que Jesus Já tinha ressuscitado Já tinha subido aos céus Bem depois de Pentecoste Nessa época Esse Tiago Aqui Irmão de Jesus Estava liderando A igreja primitiva Junto com Pedro Que foi escrito Muitos anos Depois da morte De Jesus Da mesma boca Procedem A bênção E a maldição Nós vamos agora Ver uma situação Em que Um homem de Deus Amaldiçoa Uma cidade E todo o povo dela Ele amaldiçoa E ele não amaldiçoa Só aquela cidade não Ele amaldiçoa Quem se levantar Para tentar Reconstruir Aquela cidade A maldição Quando ela não é Quebrada Ela se torna Hereditária Passa de pai Para filho E por aí vai Por toda a família Ela tem que ser quebrada Então nós vamos ver Então nós vamos ver aqui No livro de Josué Depois de Deuteronômio Josué Lançando maldição Josué Lançando maldição Josué capítulo 6 Josué capítulo 6 Versículo 26 Você vai ver Josué Amaldiçoando Jericó Josué capítulo 6 Versículo 26 Fiquei muito feliz Que hoje na live O culto do lar Muitas pessoas Estavam dizendo Eu estou anotando tudo Estou escrevendo tudo Pastor Ontem mesmo Nossa irmãzinha ali Estava lá no hospital A gente orou por ela Estou aqui no hospital Mas estou anotando tudo Fica gravado Em três canais Milhares e milhares De pessoas Estão nessa campanha Irmãos No Brasil e no mundo Josué capítulo 6 Versículo 26 E naquele tempo Josué Os esconjurou Dizendo Maldito Diante Do Senhor Ele amaldiçoou Em nome de Deus Maldito Diante do Senhor E você veja Que Senhor Aqui está todo Em letra maiúscula Quando a Bíblia Mostra Senhor Em letra maiúscula Está se referindo A Jeová Quando é só O S maiúsculo A Jesus Maldito Diante do Senhor Seja o homem Que se levantar A redificar A cidade de Jericó Perdendo Olha a maldição Perdendo O seu primogênito Quando afundar E sobre o seu filho Mais novo Quando lhe abrir As portas Ele estava dizendo assim O homem Que se levantar Para redificar Essa cidade Que nós destruímos Ele vai perder Seus dois filhos O mais novo Quando ele começar A construção E o mais velho Quando ele encerrar E entregar A chave da porta Por que ele falava A chave da porta Porque as cidades Eram fortificadas Tinha os portões Eram muralhas Aqui ele lança Essa maldição E essa maldição A gente vai ver No livro De primeira reis Capítulo 16 Versículo 34 Primeira reis Capítulo 16 Capítulo 16 Capítulo 16 16 de primeira reis Olha o que que diz A palavra Primeira reis Capítulo 16 Versículo 34 Em seus dias Riel O Betelita Edificou a Jericó Morrendo Abirão Seu primogênito Quando afundou E morrendo Secube Seu último Após as suas portas Conforme a palavra Do Senhor Que falara Pelo ministério De Josué Filho de Num A maldição se cumpriu Se cumpriu A maldição se cumpriu Você sabia Que tem famílias Que a maldição Está No mantimento Da casa Família Que ninguém Entende Talvez você Conheça Alguém assim Família Que o povo Está empregado Tem vários funcionários Dentro da família E eles passam Necessidade Não pode comer Um pedaço de carne Quando come É uma luta Quando vai comprar Carne é de terceira Vai comprar Costela Só compra os ossos Mas como é que pode Essa família É rica Eu conheço Pessoa Que tem emprego Bom E não tem Nenhuma bicicleta Para andar E teria condição De financiar O carro Que ele quisesse É maldição Ou não é É maldição Só que as pessoas Não veem E alguns Trazem maldição Quando nasce Porque é hereditária E alguns É lançado É lançado a maldição Sobre ele Você quer ver Uma forma Muito simples De você lançar A maldição Sobre a pessoa É quando você Diz assim Aquele é um desgraçado Você já Amaldiçoou Desgraçado Quer dizer o que? Essa palavra É forte Guarde isso No seu coração Desgraçado Está dizendo Sem a graça De Deus Abençoado Aquele que tem A benção De Deus E desfruta Da graça De Deus Desgraçado Não tem a graça Está desprovido Da presença De Deus E das bençãos De Deus Então nunca diga Desgraçado Com ninguém Porque você viu Aqui no livro De Tiago A palavra Dizendo Que da mesma boca Sai a benção E a maldição Nós temos Uma vizinha No bairro Paredões Quando morávamos lá Quando era menino ainda Que a vida dela Era xingar os filhos Menino Filho de Satanás E o filho dela Virou um Satanás mesmo Morreu no crime Assassinado Levou uma vida Desgraçada Deu muito trabalho Para ela Menino Isso é o diabo mesmo Olha Olha aí A maldição As crentes Que são sábias O filho da trabalho Ela tapa A cabeça dele De uma tapa Mas de menino Abençoado De Jesus Menino Presente De Deus A mulher casada O marido Bebeu uma cachaça Danada Ela diz Para a vizinha Aquilo é um cachaceiro Esse marido Só quer viver Isso é um Cu de cana Irmãs Pensem Da palavra forte Você está dizendo Que seu marido É um cachaceiro Você está confirmando A maldição Na vida dele Da mesma boca Procede A benção É a maldição Você está lançando Maldição Sobre ele Você não gosta De uma pessoa Quem lança Quem lança a maldição Atrai maldição Para a sua vida Jesus manda a gente Orar até pelos nossos inimigos Abençoar até Quem nos amaldiçoa Você pode ser usado Eu posso ser usado Para quebrar uma maldição Vou mostrar na palavra Abra sua Bíblia No livro de 2ª Reis Vai ser 2ª Reis Capítulo 2 Versículo 19 2ª Reis 2ª Reis 2ª Reis 2ª Reis 2ª Reis 2ª Reis A igreja está aprendendo? Que bom Quando aprendemos a palavra Não esqueça esse versículo E esse capítulo Capítulo 22 Versículo 29 Do livro de Mateus Jesus falando Ele diz Errais Por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Ele está dizendo Se você conhece a palavra Você sabe quem é Deus E sabe o tamanho dele E o poder que ele tem Quem sabe o poder de Deus Descansa em Deus Porque sabe que ele vai resolver 2ª Reis Capítulo 2 Versículo 19 A seguir E os homens da cidade Da cidade de Jericó Disseram a Eliseu Eis que boa é a habitação desta cidade Como o meu senhor pode ver Porém as águas são más E a terra é estéreo Por que que a água era ruim E a terra não produzia nada Porque estava debaixo da maldição E ele disse Trazei-me uma salva nova E ponde nela sal E lhes trouxeram Então saiu ele ao manancial das águas Deitou sal nele E disse Assim diz o senhor Olha Jeová de novo Senhor Todo maiúsculo Sararei estas águas Não haverá mais Não haverá mais nelas Morte Nem esterilidade E ficaram pois Sãs aquelas águas Até o dia de hoje Conforme a palavra Que Eliseu Disse Josué Maldiçoou E Eliseu Quebrou a maldição Os dois Usando o nome de Deus Alguém deve estar dizendo Eu já amaldiçoei gente Mas eu também posso orar Para Deus quebrar Eu estou vendo que Em algum momento da vida Eu disse alguma coisa Falei alguma coisa Que trouxe maldição Mas a palavra está dizendo Que você também Eu falei a palavra Ela saiu da minha boca Como uma flecha certeira E eu sei que lancei uma maldição Mas Deus está me dizendo Se você orar em nome do Senhor Será quebrada Mesmo que você tenha lançado Volta atrás A maldição volta atrás Está aí a palavra Um homem de Deus amaldiçoou Outro homem de Deus abençoou Em nome de quem? Em nome do Senhor Tudo em nome dele E nós temos que saber disso Muitas pessoas Falam Meu casamento é uma desgraça Talvez você já tenha escutado isso Eu já escutei Meu casamento não tem a graça de Deus É a mesma coisa que você está dizendo Meu casamento não tem a bênção de Deus Meu casamento não tem o olhar misericordioso de Deus Não dá certo Não sei o que Papapá Aquele fulano ali Ele não presta para nada Aquilo é o imprestável Deixa eu contar uma coisa para vocês Meu pai Que era ateu Morreu crente Meu irmão Zé Lito Meu irmão mais velho Dava muito trabalho Ele era muito traquino Como a gente costuma dizer E quando ele era pequeno Meu pai dizia para minha mãe Isso não vai servir para nada Não vai dar para nada Ele casou-se Teve relogiaria em Açúl Prosperou Mas morreu alcoólatra e pobre Quem encontrou ele morto Fui eu e meu filho Jomar Fomos levar umas bananas Umas laranjas para ele Compramos na Cobal Chegamos lá Chamamos, chamamos Ele não atendeu Jomar subiu no telhado Quando ele olhou Ele estava no chão Viramos ele Quando viramos ele Um monte de cachaça Saiu do estômago dele Ele morreu Debaixo da maldição Porque naquele tempo A maldição da nossa família Não tinha sido quebrada E deixa eu lhe dizer mais Ele tinha vários filhos Com várias mulheres Lembra que eu falei Da maldição na minha família Do adultério Ele morreu Debaixo da maldição Eu não estou falando Para vocês aqui Nada para assustar Eu estou pregando Bíblia Eu estou pregando O que a palavra ensina Eu não sei vocês Mas ontem à tarde mesmo Eu tive uma luta danada Quando saí daqui E hoje de manhã de novo Eu digo Eu sei Deus Nunca entrei numa campanha Para não enfrentar a luta Sempre enfrenta E você vai enfrentar Agora tem um detalhe A luta que você enfrenta É sinal que vai ter vitória Na tua vida Porque não existe vitória Sem luta Quem é que vence alguma coisa Se não tiver batalha Não tem o que vencer Então você não será vencedor Nem vencedora Tem que haver a luta Para você ser vencedor Se você está enfrentando Se você está enfrentando uma luta Eu entrei na campanha Meu Deus Que coisa Agradeça a Deus Louve a Deus Porque é sinal Que a sua participação na campanha Já mexeu com os infernos Mas o céu está sobre a sua vida E Deus vai te dar vitória Essa é a verdade Irmãos Hoje eu sei Que eu fui um empresário Fracassado Eu não bebia Eu não jogava Eu montei várias empresas Cheguei a ter 22 funcionários Uma época Mas irmãos Pense da maldição Eu não conseguia juntar dinheiro Dia de domingo Era eu e minha mulher Dentro daquele fusquinho Rodando mensagem Mas só Deus sabe Como é que eu estava E meus motoristas Lá em Tibau Comendo peixe Na beira da praia E postando no Facebook Lembra do Orkut? Estava lá a foto Eu dizia Negra, como é que pode? 130 reais cada mensagem Tinha dito A gente rodava mais de 20 O dinheiro não parava No meu bolso Não tinha dinheiro Sondava liso Maldição Meu pai foi um homem rico Morreu pobre Morreu debaixo da maldição Eu quero hoje dizer Para vocês aqui Vocês hoje estão tendo A oportunidade De graça Deus está dando de graça Porque tudo dele é de graça Dando a oportunidade De quebrar a maldição Na sua família De participar dessa campanha E dizer Deus Quebra a maldição Na minha família Minha família tem gente que bebe Minha família tem gente Que não vive junto Tem mãe que fica louca As filhas tudo separado Os filhos separados Os casamentos é um desastre É uma confusão As minhas filhas não tem sorte Só tem marido ruim Maldição Como é que uma mãe tem três filhas Nenhuma tem marido que preste Segundo ela Tudo homem Que dá trabalho Homem que bebe Homem que apronta Quer ver um jeito De você adquirir maldição Pornografia no celular Pronto Já está adquirindo maldição Por que? Porque se você está na campanha Mas vai ver pornografia Pode desconsiderar a campanha Pastor e aí? Vou mostrar a vocês Na palavra agora Quem anda com Deus Tem que ter vida com Deus Quem anda com Deus Tem que ter vida com Deus Vamos lá Voltando ao livro de Josué Capítulo 7 Mandar um abraço Para a nossa irmã Da Pão da Vida de Londres Francisca Simons Está aqui com a gente na live Hoje é aniversário dela Deus abençoe Chiquinha de Jesus Ela botou aqui É forte Viu pastor É forte Josué Capítulo 7 Deixa eu contar para vocês Quando Jericó foi cercada Jericó foi cercada Por que que Deus Amaldiçoou Jericó? Porque Jericó Era uma terra de idolatria Aquele povo não conhecia Deus E adorava animais Adorava outros deuses Aí olha Olha a coisa interessante Quem foi salvo em Jericó? Raab A prostituta Na visão de todo mundo Você dizia Olha, se tem uma pessoa Que vai ser condenada É Raab Que ela é prostituta Só que ela reconheceu Quem era Deus Só que ela escondeu Os homens de Deus Para não serem presos E ela disse O povo aqui está morrendo de medo Porque o povo aqui sabe Que vocês têm um Deus Que é poderoso Aí eles disseram Nós vamos invadir a cidade Ela disse Ah, pois faça o seguinte Preserve a mim A minha família Aí olha o que ela fez Ela buscou o pai A mãe E os irmãos Trouxe para dentro Da casa dela E era a casa Onde o pai e a mãe Não andavam Porque ela era prostituta E naquele tempo Prostituta Meu Deus Se hoje é vergonha Para a família Imagina naquele tempo O pai e a mãe E os irmãos Vem para dentro Da casa dela E a Bíblia vai dizer No livro de Josué Que eles vieram Com tudo o que eles tinham Não perderam nada Traga roupa Pega joia Pega o que vocês tiverem E vamos lá Para a casa de Raabe E aí Como é que os homens Iam saber Qual era a casa de Raabe O exército inteiro Só dois espias Conheciam ela Ela botou Um pano vermelho Na janela Sabe o que era aquele pano? Era a marca Aqui tem o sangue de Jesus Igual O sangue do carneiro Que foi colocado Nos umbrais das portas Lá no Egito Mas no meio do povo Tinha um homem Que era um homem de Deus Ele era um homem Chamado Acã Andava com o povo de Israel Ele tinha um clã familiar Mas a ordem de Deus Era entre em Jericó Destrua tudo E não pegue nada Para vocês Só o ouro e a prata Vai ser consagrada a mim Deus já estava preparando O ouro e a prata Para a construção do tabernáculo Dos utensílios Para ser aprimorados Eles vão lá Mas olha aqui Capítulo 7 A partir do versículo 1 E prevaricaram os filhos de Israel No anatema No anatema É no maldito Porque Acã Filho de Carmin Filho de Zabdi Filho de Zerá Da tribo de Judá Tomou do anatema Do que era o anatema? Era Jericó Tomou do anatema E a ira do Senhor Se acendeu Contra os filhos de Israel Aí você veja assim O que aconteceu com Acã? Acã chegou lá Pegou prata Escondido Pegou uma capa babilônica E levou para a sua Para a sua tenda E enterrou no chão Aí Josué A próxima cidade a ser enfrentada Era a cidade de Ai Ele mandou os espias Lá Como mandou em Jericó Chegaram os espias E disseram Lá é pequenininho Lá Basta você mandar Três mil homens Resolve Ele mandou E morreram muitos filhos de Israel Lá E Josué ficou arrasado E Josué fala com Deus Dizendo Senhor O que é que os nossos inimigos Vão pensar agora? A gente perdeu para Ai O que é que houve? O Senhor disse Tire o anátema Do meio de vocês Para que eu possa abençoá-los E Josué disse Onde está? Saia Visitando eles Que eu vou te mostrar E ele sai De tenda em tenda Quando chega na tenda de Acã Acã não aguentou Revelou a ele Sabe o que aconteceu? Acã e a sua família Foram mortos e queimados Por quê? Porque se apropriaram Do maldito Contrariaram A vontade de Deus Deus disse Deus estava sustentando Estava mandando comida Estava mandando Vocês tem tudo Vocês não precisam disso E se eu disser a vocês Não agora Mas quando a gente Estava do outro lado Tinha uma irmã Que frequentava o pocinho E um dia ela chegou Desesperada Porque por influência De outra pessoa Ela tinha ido No terreiro de Macumba E na casa dela Estava uma situação triste Ela arrumava a cama No quarto dela Ia na sala Quando ela voltava Estava cheia de areia E está puru Em cima da cama Ela podia arrumar Dez vezes Dez vezes estava lá Ela tinha ido Para o maldito E nós precisamos Fazer uma campanha De oração Para quebrar aquilo Até que Deus quebrou Então o que é Que eu estou querendo dizer Tem gente que quer Caminhar com Deus Mas na hora Do pega Da situação difícil Vai para a simpatia Tem crente Que faz simpatia Tem crente Que bota até Santo Antônio Cabeça para baixo Pensando em casar Imagina aí irmãos Tem crente Que guarda lá A pastora Joassanete Quando ela se converteu Logo Quando é um dia Ela saiu mexendo De manchando tudo Dentro do quarto E eu disse O que é Nega Deus está mandando Eu tirar Eu não sei o que é Estou mexendo Quando ela foi olhar Era um bocado De retratinho de santo Ela queimou tudo O anátema Tem que sair Das nossas vidas Deus não habita Com anátema Porque ele é santo E o que é santo Não pode habitar Com maldito Eu estou na campanha Pastor Então Começa a pensar Se tem alguma coisa Anátema Na sua vida Alguma coisa maldita Para ser retirada Da sua vida E o Senhor Vai tirar Algumas pessoas Têm estranhado As campanhas Da pão da vida Porque a campanha Da pão da vida É uma campanha De preparação Você sabe Como era a campanha De Israel Israel Por exemplo Quando os espias Foram lá em Jericó Israel ficou reunida Orando e se consagrando Se você ler Depois o livro aqui Você vai ver Que antes deles Invadirem Jericó Foram circuncidados Os homens Quer dizer Receberam a marca De Deus Eles jejuavam Eles oravam Pegavam nas armas E enfrentavam o inimigo Nós aqui não é diferente não A gente se junta Se arma Qual é a nossa arma É a palavra Qual é a nossa arma É o jejum Qual é a nossa arma É a oração A gente se prepara E parte para cima Era isso que eles faziam O povo está acostumado Com campanha Olha o envelope aí Mil reais aí Quem botar mil conto Estão acostumados Com essa campanha E essa campanha Não é nada mais Nada menos Do que uma campanha De estelionato espiritual Só isso Mais nada Ninguém compra a Deus A palavra diz Que ele é incorruptível Então a nossa campanha É uma campanha De preparação Para a igreja Viver o que Deus tem Para ela É ensinando ao povo Como é que faz E eu passei por isso Eu tenho Eu tenho Diante de Deus Com muita humildade Autoridade Para pregar sobre maldição Porque eu fui vítima Da maldição Eu e minha família Eu sei o que é isso Quando a maldição É quebrada A prosperidade de Deus É a primeira coisa A chegar na sua vida Sabe por quê? Porque Deus disse Que aquele que anda No caminho dele Você não precisa Correr atrás da benção Não Você vai sair A benção vai correr Atrás de você Ela vai A palavra diz Que ela vai te alcançar Você não Tá bom Chega Mas eu quero encher Seu celeiro Eu quero te abençoar Eu quero te dar isso Eu quero te dar aquilo É Deus dizendo Tu és meu filho Eu te amo Eu quero te abençoar É assim E nós vamos Agradecer a Deus Por mais um dia De campanha Amor Venha para cá Vamos ficar de pé Igreja Para a gente orar Esse é o estudo De hoje Quem quiser acompanhar E puder Daqui a pouco No canal Igreja Pão da Vida Mossorói RTV Pão da Vida O programa da Minha Negra E da missionária Adriana Carina Fontos que clamam E sábado tem batismo Quem quiser batizar Ou renovar o batismo Mulheres da sede Mulheres da sede Vão se reunir Hoje à noite aqui Mas se vier Alguma de outra igreja Participa Não Só mulher da sede E eu não participo Não E se eu arrumar Peruca emprestada Uma saia Não, não vou fazer isso Porque aí vira anátema Eu fico ali fora Conversando com os irmãos Vamos orar irmãos Vamos dizer para Deus Pai Obrigado Senhor Por nos mostrar a verdade Obrigado Senhor Por nos ensinar Prepara-nos Para vivermos Esta campanha De acordo com a Tua vontade Para desfrutarmos Das bênçãos Que o Senhor tem Deus O nosso pedido É que as maldições Hereditárias Ou não Que estão na vida Dos Teus filhos e filhas Que estão nessa campanha Sejam todas quebradas Para a glória Do Teu nome Para que o Teu povo Viva a liberdade E as bênçãos Que o Senhor tem Para derramar sobre nós Abençoa a Tua igreja Poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém Igreja Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar Vencendo pelo sangue de Jesus Que o amor de Cristo O poder de Jeová As maravilhas do Espírito Santo Seja sobre a igreja Do Senhor Hoje e sempre A igreja diz amém E bate palmas para Jesus Até amanhã Se Deus quiser Em nome de Jesus Amanhã mais estudo Mais conhecimento Mais preparação Para nós lutarmos E vencermos Em nome de Jesus Amém Amém Amém